Um ano para não ser esquecido. Já são quase 147 mil pessoas afetadas pelas cheias. A minha casa está 90% inundada. O temporal deixou um rastro de destruição. Os moradores estão sem energia elétrica. Uma série de fenômenos meteorológicos extremos atingiu mais de 100 cidades gaúchas. Nós podemos categorizar todos esses eventos como históricos. Os impactos das mudanças climatológicas globais que causam o aquecimento da terra neste ano estão associados àquele que pode ser o mais intenso. É o ninho do século. O TV Repórter resgata as histórias e consequências destes fatos ao longo de 2015. Traz especialistas para analisar os fenômenos e projetar os próximos meses, que ainda reservam previsões de alerta. Acompanhar o nível do Guaíba se tornou tarefa a cada hora nas últimas semanas. Isso depois que as águas atingiram a marca histórica de 2 metros e 94 centímetros, só perdendo para a enchente de 1941. As comportas do Contestado Muro da Mauá foram fechadas e sacos de areia ajudaram a conter as águas que migraram para a avenida. No continente e nas ilhas, o registro das consequências do lago chamado de rio transbordando. Neste momento, segundo a Superintendência de Portos e Hidrovias, o nível do Guaíba está em 2 metros e 83 centímetros. Mas na madrugada ele chegou a 2 e 94 e invadiu toda essa área, chegando até os armazéns. Um cenário devastado pelas águas. Por causa do transbordo do rio Jacuí, a maioria dos moradores da Ilha da Pintada vive uma situação de caos. A minha casa está 90% inundada. Essa é a terceira enchente do ano em Eldorado do Sul, o que levou a Prefeitura a decretar estado de emergência pela segunda vez em menos de 3 meses. Essa daqui é a rua Anitta Garibaldi, um dos pontos mais críticos de alagamento do bairro americano em Alvorada. Em alguns trechos da via, o nível da água chega a quase 2 metros de altura. Os alagamentos atingiram as principais bacias que abastecem o Guaíba. Em duas semanas de outubro, choveu mais do que a média histórica de todo mês. Em alguns casos, foram enxurradas. Em poucas horas, até quem não costumava ficar alagado foi atingido. Quem mora nesta área, no bairro Niterói, está vivendo um pesadelo. A água aqui na rua até que diminuiu um pouco. Mesmo assim, as pessoas estão com muita dificuldade para passar. E para piorar a situação, os moradores estão sem energia elétrica, sem água encanada e o comércio está praticamente fechado. Encheu de água bastante, né? É a primeira vez que alaga tanto, assim, que o DIC não dá conta, né? É a primeira vez que eu vejo transbordar e a água chegar tão longe do DIC que ia afetar tantas famílias. Ventos fortes também causaram muita destruição. Uma manhã de transtornos no Estado, em consequência das chuvas e do temporal de ontem à noite. Segundo a Defesa Civil, 55 municípios foram atingidos. O temporal, seguido de vento forte e granizo, destruiu telhas e danificou casas. Quase 800 pessoas tiveram que deixar suas residências. Centenas de árvores caíram em vários pontos da cidade. Foi bem violento, o vento foi bem forte, né? E estava vendo o estrago aí que deu aí. O temporal praticamente destruiu a quadra da escola Imperadores do Samba. A tempestade começou durante o ensaio da escola e trouxe pânico aos frequentadores. E levantou em segundos. Mesmo o segundo que estava em pé, estava do estado que está, as lonas. E muita gente que estava assistindo o ensaio, né? No meio do temporal e acabou, acabaram algumas pessoas se machucando, né? Graças a Deus com ferimentos leves, né? De acordo com o Centro Integrado de Comando, essa região onde nós estamos, a Rua Voluntários da Pátria, é uma das mais atingidas. Alguns carros se arriscavam a passar pela rua. Mas o que ainda incomoda os moradores é a falta de energia elétrica. A CREV consertou um fio que arrebentou ali, só que depois a luz foi e não voltou mais. Somente em Porto Alegre, 33 mil habitantes ficaram sem luz. Aumentou a incidência de tempestades de raios no estado, que já é o campeão nacional em incidência do fenômeno por quilômetro quadrado. Na região metropolitana e no Vale do Taquari e outras localidades, o granizo danificou centenas de casas. O granizo não poupou nem o hospital Getúlio Vargas. Por volta das 5 da manhã, um estrondo assustou funcionários e pacientes. Em função do forte temporal, três unidades tiveram que ser interditadas no hospital. A situação mais grave é nesta aqui, onde parte do teto de gesso cedeu. Seis pacientes que estavam na ala tiveram que ser transferidos. O que traz mais consequências é a chuva e o vento, né? São os que também tem granizo, tem as ondas de calor, tem uma série de outros cenômenos meteorológicos que ocorrem. São os efeitos do El Ninho de Oscilação Sul. O último evento forte aconteceu há 18 anos, em 1997. Foi o El Ninho mais intenso da história recente da climatologia. Naquele outubro, os volumes médios de chuva foram três vezes maiores do que a média. 15 mil pessoas ficaram desabrigadas, rodovias cederam e quase uma dezena de cidades declarou situação de emergência. Neste ano, já são quase 70 decretos municipais reconhecidos ou em andamento no Estado. E as características dos impactos são muito parecidas. Só que o evento ainda não terminou. Nós já acompanhamos anos de El Ninho, ao longo desses últimos 20, 25 anos que eu venho acompanhando esses fenômenos, em que em dois, três meses depois de um auge, ele abruptamente neutraliza ou até vira uma laninha. Mas até o momento, o que nós estamos observando é que o padrão persistirá como El Ninho intenso, pelo menos até dezembro, janeiro. Pelo menos até esse período. E quem sabe fevereiro, março e abril ele suavizando, desintensificando. Esse é um consenso dos Centros de Estudos do Clima e Universidades, globalmente falando. Os efeitos do El Ninho começaram no início do ano. A primeira temporada de chuvas intensas causou alagamentos em julho. Segundo a Prefeitura, Esteio passa pela maior enchente de sua história. Em 36 horas, choveu 200 milímetros, mais do que o esperado para todo mês. Em 8 horas, choveu em Novo Hamburgo quase a metade do esperado para o mês inteiro. Choveu em Porto Alegre quase o mesmo volume da média mensal. A cheia do Arroio Barnabé atingiu 8 bairros e cerca de 1.500 casas. A estratégia da Defesa Civil é enviar algumas retroescavadeiras para o local, que vão dar suporte aos botes no caso deles não vencerem a força da correnteza. No final de setembro, a grande Porto Alegre foi novamente castigada. No bairro Olaria, a noite não é feita para o descanso. Cerca de 100 famílias permanecem em suas casas, mesmo com a água já tendo invadido boa parte delas. Eu já moro aqui há 50 anos. Antigamente a enchente não era que nem da agora. Agora deu duas, né? Uma atrás da outra. A tendência do El Ninho deste ano ser mais forte do que o de 97 está na raiz do fenômeno. A temperatura do Oceano Pacífico está entre 2 e 3 graus Celsius acima do normal. Mais quente do que em 97, como mostram os satélites da NASA nesta animação do Centro Nacional de Pesquisas Atmosféricas dos Estados Unidos. É que o El Ninho acontece a partir do aquecimento do Pacífico na região equatorial, perto do Chile e do Peru. Essa piscina de água quente, como nós gostamos de chamar, ela tem uma capacidade de alterar e impactar muito o clima do planeta como um todo. Isto é, alterando os campos de pressão, por consequência os campos de ventos, e aí dando uma ênfase ou não em precipitações, em estiagens ou até em eventos severos. A estiagem atinge o centro-norte do país. Falta água em São Paulo há mais de um ano. Aqui no sul, o aquecimento do Pacífico, combinado com outros fatores, traz as precipitações. Toda essa umidade vem em direção à Amazônia. Posteriormente também tem um aquecimento na região do Nordeste, do Oceano Atlântico. A maior umidade aqui vem para a Amazônia também. Depois se fecha o canal de umidade que vem para o Rio Grande do Sul. A partir daí, o Oceano Atlântico também pode estar aquecido, que joga mais umidade para nós. Posteriormente tem o jato subtropical, que é um canal de vento muito forte, que fortalece o sistema frontais, que são frentes frias, vortes, e faz com que as nuvens fiquem mais carregadas sobre o Rio Grande do Sul. Então, essa combinação de fatores, elementos meteorológicos, faz com que ocorra bastante chuva no Rio Grande do Sul. Além do bloqueio atmosférico. O que é um bloqueio atmosférico? Impede que os sistemas frontais avançem em direção ao centro do país, Rio de Janeiro, São Paulo, e fique permanecendo aqui no Rio Grande do Sul, colocando chuva por vários dias. A localização do estado favorece. Estamos em uma área de transição entre as massas de ar quente e tropical da Amazônia e as massas de ar frio da região polar. Além disso, muito próximos do Oceano Atlântico, que também está aquecido. Imagina uma chaleira largando bastante a umidade, aquele vapor d'água. É o Oceano Atlântico. Então, o Oceano Atlântico joga muita umidade, vem os sistemas frontais, as frentes frias, os ciclones, e são alimentados por esse vapor d'água do oceano, que faz com que as temperatagens fiquem mais fortes. E a intensidade deste auninho está diretamente ligada ao aquecimento global e à ação do homem no meio ambiente. 2015 também deve entrar para a história por este motivo. Agosto, inverno, temperatura de 32 graus em Porto Alegre. Onde está o frio? Sei lá, eu acho que deve estar em Barirote por lá, né? O responsável pelo veranico de inverno é o Euninho. Uma das características do Euninho é que o inverno não seja rigoroso. Foi justamente o que aconteceu para nós. A gente teve praticamente alguns dias de frio. Temos frio intenso, menos 4, menos 5 graus. Porém, foram períodos curtos. E os períodos de onda de calor e veranicos foram maiores e também mais frequentes. Tivemos em agosto, tivemos em junho, tivemos em julho. Nós tivemos o julho mais quente dos últimos 100 anos, o agosto mais quente dos últimos 100 anos, o setembro mais quente dos últimos 100 anos. E nós tivemos a média de janeiro a agosto de 2015, para todos esses meses, a mais quente dos últimos 100 anos, se quisermos comparar. Desabrigados, desalojados, alguns por semanas, outros por uma noite. Entrando na casa das pessoas, as diferentes histórias ganham nome e sobrenome. Dá para dizer que a vida inteira a senhora morou aqui? A vida inteira. Tenho 47 anos. Me deu todo mundo aí, vizinhanos. Eles criaram tudo junto. Ontem um socorrendo o outro. Como é que foi a hora que começou primeiro com o granizo? A coisa mais horrível, parecia bomba em cima da casa, explodindo tudo. Me deitei nesse sofá com meus bichos, me agarrei neles, e aqui eu fiquei até parar a chuva um pouco, para a gente poder arrumar um canto para ficar. E foi ao mesmo tempo assim o granizo e a água? A água vinha. Daí nós tivemos que sair correndo daqui e ir para a casa do meu irmão, que não tinha como ficar aqui dentro. Foi questão de segundos que a água encheu, que era a água de cima e a água do rio que veio também. A cama se espatifou tudo, caiu tudo. Isso aqui tudo boiava. Boiava, minha televisão ficava aqui no rec, porque a minha televisão caiu e virou, estava boiando aqui quando eu entrei dentro de casa. Não presta mais. A senhora chegou a entrar, a água estava mais ou menos... Cheguei a entrar, a água está na cintura. Embora a senhora more do lado do dique a vida inteira, isso nunca tinha acontecido. Nunca aconteceu. Há 47 anos que eu nasci, eu moro aqui. Nunca aconteceu nada disso. Sempre eu me dava conta, sabe? Ligava todas as bombas, o balão esvaziava, botava um pouquinho a coisa para fora, mas nunca. Agora vinha assim de onda. Tu olhava, parecia que estava dentro do rio. Os laguapé passando do teu lado, na tua calçada. As pessoas até aqui com umas trouxas, os barcos. Olha, foi coisa muito feia mesmo. Nunca nós passamos por isso. As pessoas saindo com as crianças, porque pudessem pegar na hora, porque foi questão de segundos, assim, encheu tudo. Sempre batalhando e vivendo por mim, suas roteiras. Eu e meus bichos sempre, vendendo as minhas roupinhas para ter o que comer. Aconteceu isso aí. Os caquinhos que a gente consegue adquirir, as coisinhas. Perder tudo, uma hora para a outra. Alguém vai te ressarcir alguma coisa, ninguém vai me dar nada. Vou ter que começar do nada, de novo. Mas vamos ao outro tempo vivo, né? As chuvas intensas, os alagamentos e os ventos extremos mudaram a rotina nas cidades. As pessoas ficaram sem acesso a necessidades básicas, como eletricidade e água. A água que transborda o arroio, inunda casas e faz desabrigados, é a mesma que falta nas torneiras de 210 mil pessoas. É toda a população de Alvorada, município vizinho de Porto Alegre. E não adianta esgaçar a torneira, que não sai nenhuma gota. No bairro São Lucas, os moradores estão improvisando. Foi buscar água onde? Foi buscar água no meu amigo lá, tem poço, carro. Qual a distância da sua casa até a casa do amigo? Ah, dá uns 10 minutos a pé. Hoje em dia a sangue é esgoto, não tem onde tirar. Como é que o senhor está fazendo? Pegando água da chuva, quando está chovendo. Muita gente perdeu tudo, até mais do que uma vez. Não é a primeira vez que o senhor passa por uma situação como essa? Não, não é a primeira vez. É 34 anos, 32 anos aí, 33 aí, muitas vezes. Então já está preparado. A gente está em uma área de risco, a gente sabe que vai vir. Estamos bem preparados já, todos moradores da rua da praia. Com medo de perder o que tem, Adriana está levando seus móveis para a casa de parentes. Da outra vez eu perdi bem, dizer, é tudo. Isso aí é tudo que eu ganhei agora, tudo que eu comprei agora. Entendeu? Porque o meu marido trouxe o caminhão da firma dele, nós vamos tirar as coisas. Porque amanhã antes vai chover, é dar com pau, né? Vamos lá. O transporte e a mobilidade ficarão prejudicados em vários momentos. No início da manhã, o trânsito estava lento na Avenida Ipiranga, nas proximidades da Getúlio Vargas. A árvore que caiu danificou a entrada desse prédio e atingiu a iluminação pública. Também no Menino Deus, na rua Miguel Couto, quase esquina com a Padre Cacique, sobrou pouco espaço para os veículos transitarem. Rodovias bloqueadas. Em Cachoeira do Sul, a ponte sobre o Arroio Passo da Areia está parcialmente interditada. Metade da pista caiu devido a água acumulada na cabeceira da ponte. Olhar para o céu se tornou uma constante e qualquer pingo d'água uma preocupação. Como a influência do El Ninho deve ser intensa, pelo menos até o final do ano, novos eventos fortes são esperados. Só que até os normais servem de alerta. A previsão que a gente está tendo nos próximos 40 dias, a gente vai ter pelo menos uns dois eventos fortes. O problema é o seguinte, qualquer chuva antes que provocava nenhum estrago, nenhum problema, hoje uma chuva de 50, 40 milímetros traz consequências enormes. E dependendo de onde vai acontecer, tipo, acontecer nas cabeceiras dos rios, aqui o rio Jacuí, Gravataí, enfim, que faz a bacia do Lagoa Iba. E também, como está chovendo muito a Lagoa dos Passos, lá choveu bastante também, a chuva não consegue drenar através do Lagoa Iba, em direção à Lagoa dos Passos, também, represando a água. O solo está encharcado, o lençol freático também está cheio, os rios já estão se transbordando, né? Então, toda essa situação faz com que qualquer chuva que venha a acontecer, ou qualquer evento acontecer, faça mais consequências de uma situação que não é normal, vamos dizer assim. A mudança climática global, ela não afeta o país mais ou menos desenvolvido, ela afeta todos. O problema é que o custo social, o custo de vida, o impacto é sempre maior nos países mais fragilizados. Neste pátio moram 15 pessoas da família de Dona Marion. Ela conseguiu a doação de duas barracas e agora todos eles estão debaixo do viaduto. Ela sofre por não poder voltar para casa. Eu sinto saudade da minha cama, eu disse que eu não ia entrar dentro da minha casa, eu disse, ó, ó a casa aí, eu voltei, minha cama, eu estou aqui, não aguento mais ficar aqui embaixo, eu estou louca, eu vou para a minha casa, meus netinhos estão ficando doentes, da gripe. A vida de pobre é assim, né? Sei que muitos não gostam que a gente fala, que a gente se queixa, mas, nossa vida é se queixar, nós somos pobres, vamos viver passando trabalho desse jeito. Qualquer pessoa que vai morar num esgoto, vai morar em frente a um esgoto, com bichos, bactérias e ainda, depois quando acontece isso, enche tudo, a gente perde tudo, porque é difícil conquistar tudo de novo. A gente é pobre, a gente não tem dinheiro, a gente não tem medo, mas a gente não precisa viver desse jeito também. A gente não é bicho, a gente não é lixo, não é nada. E quando tudo fica difícil, a solidariedade serve de alento. Este mecânico passou o dia na água, ele se dividiu entre cuidar da própria casa e ajudar os mais necessitados. Ajudando os vizinhos, quem precisa, tá? Levantando os móveis, retirando, gente que acabou perdendo praticamente tudo. As redes sociais misturam imagens do que foi a tragédia com mensagens de solidariedade. O povo de Cachoeira do Sul faz campanha no Facebook e também no WhatsApp. As doações chegam a todo momento. Aqui no ginásio Tesourinha, a todo momento chegam as doações, mas roupas não são mais necessárias. O importante agora são os alimentos e material de limpeza. O ano de situações extremas também fez de projetos prioridades. Essa é a maior enchente da história do município, emancipado em 1988. Mas moradores mais antigos dizem que dessa vez a água subiu mais do que na grande enchente de 1967, quando Eldorado do Sul ainda pertencia ao município de Guaíba. Até dezembro deve estar concluído um estudo que vai indicar qual projeto deve ser executado para evitar enchentes nos municípios da região metropolitana de Porto Alegre. A gente conseguiu junto ao Ministério da Integração Nacional um recurso para realizar esse projeto de estudo e o projeto que vai resolver esse plano do DIC em Eldorado do Sul. Nós estamos junto com a Metroplan, junto com o Governo Federal, com recurso separado para fazer o DIC de Alvorada. Foi assim na última enchente histórica da capital. O sistema de proteção contra as cheias de Porto Alegre foi gestado depois da enchente de 1941. Com três metros enterrados e outros quase três externos, o complexo do Muro da Mauá precisou ser acionado. O muro faz parte de um sistema de proteção contra as cheias. São 17 quilômetros de extensão, com diques, com o muro, com 17 casas de bombas, 14 com portas, que dão proteção à cidade. 74 anos depois, o sistema está em prova. As casas de bomba com a falta de energia não deram vazão à água, que voltou pelo Guaíba pelos canos, alagando ruas distantes do rio. Cinco dias sem chuvas e algumas vias continuavam cheias. Edmilson carregou o caminhão e só andou 500 metros. Fui passar, quando eu estou saindo, ele passou um carro do lado, jogou água para baixo dela e eu acho que molhou, molhou arranque, molhou alguma coisa. E não está pegando, parou. Vou voltar de taxa, vai. Provavelmente perde o dia de trabalho com ela. É, com a caminhonete perdi o dia. De forma emergencial, geradores foram alugados. Com a instalação dos geradores próprios, a prefeitura quer evitar que o funcionamento das casas de bomba dependa exclusivamente da rede elétrica da cidade. Hoje, o abastecimento de energia é cortado como medida de segurança, toda vez que Porto Alegre apresenta pontos críticos de alagamento. O investimento estimado para a reforma e colocação de geradores próprios nas casas de bomba é de 86 milhões de reais. Uma primeira etapa desta manutenção está em curso. No total, as obras de drenagem do sistema de proteção às cheias estão orçadas em 237 milhões. A interferência das atividades do homem, de um modo geral, no planeta como um todo, já foram potencialmente capazes de alterar o sistema climático terrestre. As cidades cresceram ao lado dos rios. O desenvolvimento necessário interferiu nos ecossistemas. A falta de um planejamento de médio para longo prazo é o que sempre conta contra nós. Então, todo o desmatamento que nós geramos no Brasil, e principalmente o desmatamento próximo às regiões de abastecimento de recarga de recursos hídricos, a margens de rios, lagos, lagoas, etc. Então, com esse desequilíbrio, de modo geral, nas bacias hidrográficas, que isso tem acentuado. Então, a chuva intensa é despejada diretamente, praticamente, ao solo ou numa região metropolitana, e o impacto é instantâneo, inundações e assim por diante. Óbvio que, enquanto a gente tiver hábitos, como que são tradicionais no Brasil, de jogar lixo na rua e de não preservação desses recursos, todas essas combinações, elas vão ser excepcionalmente prejudiciais. Calma que não é o fim do mundo ainda, mas do jeito que estão as coisas, não sei se o fim do mundo não está muito perto. Isso é fato, a natureza, o nosso criador, ele está aí para, dando um aviso, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado, cuidar mais da natureza, cuidar mais do nosso lixo, né, do que a água está suja, mas o lixo também vem junto, né. Dauto mora do lado do Dique, que protege o bairro Niterói, em Canoas, das cheias do Gravataí, e também deste arroio, que não foi canalizado. Foi a primeira vez, nos 56 anos de vida, que ele teve a casa inundada. Então, na verdade, como está marcado aqui, vocês saíram com água na cintura de casa? Estava na cintura de casa. E aí, o que deu tempo? Deu tempo para levantar aqui uma geladeira, e a máquina de lavar. A minha cozinha, a parte de baixo, ficou toda, fogão também ficou aqui. Eu vou tentar agora, salvar o que dá, para pôr ele na área, para depois botar uma lona, alguma coisa, para depois ver o que eu vou fazer aqui na casa, né. A gente, numa coisa assim, a gente não adianta chorar, né. Porque a gente vai chorar lágrimas em uma coisa que já passou, não tem como, não tem recurso. Então, a gente tem que se apegar aos amigos, aos colegas, conhecidos. Eu, graças a Deus, tenho um patrão bem bom, um cara já me deu uma contribuição para me começar. Então, a gente vai começar, vamos ver os recursos que a gente pode ter, a ajuda que a gente pode ter da prefeitura. Agora, a Caixa também abriu um programa para a gente poder acessar e vamos ver se a gente consegue. A gente vai comprar umas coisinhas novas de novo e começar tudo de novo, fazer o quê? Esse é o exemplo que o senhor quer dar para os seus filhos? Com certeza, com certeza. É isso aí que eu quero passar para eles, né. Força, força e tocar para frente, tocar para frente. Trabalhar e procurar ser o mais correto possível e recomeçar de novo. E recomeçar, né. Tem uma coisa que se chama resiliência, que é as pessoas demonstrarem uma força, na hora que elas estão fragilizadas, elas demonstrarem uma força de superação. Superação. É isso que o senhor está buscando? É isso que eu estou buscando. 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 É isso que eu estou buscando.